E a Bass Health Care, que atua há mais de 40 anos no mercado de saúde, agora faz parte do grupo Hartmann. E quem conversa sobre essa nova aquisição é Andréas Juhlen. Qual é a expectativa de agora, o futuro que você vê para Bass Health Care e Hartmann? Eu diria que nós pensamos sobre se é o momento certo para vir ao Brasil, e eu recebo muitas perguntas. É o momento certo, com algo acontecendo em política e em seguida, e o real está flotando, e todas essas coisas, eu diria que é absolutamente o momento certo. Por quê? Porque, especificamente, o mercado brasileiro está na frente agora para mudar certas coisas, com as partenças privadas e públicas, com o desenvolvimento do sistema público, com muito empolgado para eficiência, não só o produto mais barato, mas o que é o melhor tratamento, o que é o melhor tratamento, o que é o melhor tratamento, o que é o melhor tratamento no mercado. E nós procuramos para o Brasil, e então nós dizemos, como vamos fazer isso? Quando nós dissemos com Bass, nós já tivemos um parceiro desde 1991. E para mim, é muito importante, que as coisas financeiras precisam ser em ordem, a perspectiva do mercado deve ser bom, mas a decisão principal é feita sobre, se eu confiar as pessoas, se eu forneço, se nós fornecemos com a verdadeira empresa, que sabe o mercado local e sabe o que fazer e quer estar conosco. E a resposta foi, então, que foi fácil de ser feito, Bass é o certo parceiro para ir com isso. Nós estamos com uma mente muito aberta, de ouvir primeiro, e depois, com Bass, decidir o melhor fit para o mercado brasileiro, onde nós podemos dar inovação em uma forma de solução, não só em produtos, mas em uma forma de solução, que traz uma eficácia de meia-mea para os processos do sistema brasileiro. Então, há uma boa perspectiva para agora? Há uma boa perspectiva para agora, mas eu posso dizer que, honestamente, nos próximos três ou seis meses, nós temos que ter certeza de que não 10 mil colegas no Hartmann querem ajudar a todos na base, que nós mantenhamos um bom traque do que é necessário para integrar mais, para ter certeza de que entendemos as oportunidades e, então, trazer as oportunidades boas para o mercado. Esse é o nosso primeiro objetivo, e, então, acessar o mercado brasileiro mais, obviamente, em relação a quais serão as oportunidades do futuro, além do ponto que estamos hoje. E ainda sobre essa aquisição, eu converso com o Ronald Lorenziats, que é o novo CEO da Base Healthcare, a empresa que acabou de ser adquirida pelo grupo Hartmann. Ronald, como você analisa essa nova aquisição? Quais são as novas perspectivas para este ano, para 2014? As perspectivas são enormes para o futuro. A Hartmann é uma empresa de 200 anos, extremamente tradicional, uma das maiores referências europeias em termos de produtos para a saúde. Então, é lógico que para a gente é um orgulho muito grande passar por esse processo, por esse crivo de um parceiro que já está com a gente há 23 anos no Brasil. Para esse ano, as perspectivas são principalmente de consolidação desse processo. A Base vai passar por um processo de integração agora com o grupo Hartmann, que deve durar por volta de uns seis a oito meses, envolvendo práticas financeiras, estamos falando de um grupo que tem capital aberto, então, algumas práticas devem ser ajustadas, tecnologias, etc. E, paralelamente a isso, a nossa expansão nacional, que vai acontecer via rede de distribuição com maior intensidade a partir de agora.